Eu já fiz as coisas Caramba Ah! Começa com ele É sério, começa com ele Pai aqui Ele é meu Mori bem Mori bem Mori bem Desculpa Ela demora, mas eu já fiz Não Não, gente, não Bruna, eu vou te matar Consegui finalmente, porra É o que? É porque eles estão namorados Que namorado? O que? Vambora? Não Dá as mãos já Tá, mas é que eu preciso pegar uma coisa Eu preciso ir na casa da minha amiga Tá com ele, tá com ele Eu também posso ir? Não 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 Conseguimos Então galera, espero que vocês estão gostando Deixa o like, né? Como eu falei Então Tchau gente Até O próximo vídeo Calma aí que eu vou parar de gravar O preto virou branco outra vez Porque eu ia julgar Ai meu Deus, Bruno Fala com ela Meu Deus A gente vai ali embaixo Beijo Vamos jogar Tchau Tchau